Nossa! Começamos. Vem, vem, segura aqui, que eu não enxergo. Alguém segura aqui. Nós vamos lá, vamos, primeiro. Fala, galera, estamos aqui na Escola da Mastra 14, Estado do Rio de Janeiro. Esse camarada aqui vai dizer o nome dele, vai contar uma história bacana demais. Meu nome é Pedro Rocha, hoje sou advogado, mestre e professor universitário, mas a minha trajetória começou há 20 anos atrás, quando no Teatro João Caetano, eu ouvi uma coisa que me marcou muito. E o que me marcou? O senhor falou que tentou publicar seu livro, foi até mais do que a situação dos concursos, que a gente estudou bastante, mas tentou publicar seu livro e ninguém queria publicar. E quando o senhor criou uma editora e começou a publicar seus livros, e acreditou nos seus sonhos. E eu, nascido em Santíssimo, subúrbio do Rio de Janeiro, comecei a acreditar nos meus sonhos, e hoje a gente está aqui dando a contraprestação para a Educafro na qualidade de professor do curso preparatório para a UAB. Que legal, que bacana. Muito legal, né? 20 anos depois, a palestra continua ecoando, a atuação da Educafro, foi um dia fantástico, eu lembro, João Caetano, a gente teve alguns eventos no João Caetano, e está aqui, né? Mostrando que quando você acredita, que quando você tem um sonho, vai atrás, trabalha, o sonho acontece, hoje é advogado, tem mestrado, professor, e está aí mudando a vida de muita gente. Então, está de parabéns. Obrigado e bem-vindo à vontade. Obrigado. Vamos tomar uma foto também, nós três. Vamos. 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 Vamos.